Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender como ativar um número no BSP 360 Dialog. 360 Dialog é um novo BSP disponível no SZChat. BSP é quem faz a ponte entre o WhatsApp e Fortix, permitindo que os nossos clientes utilizem a API do WhatsApp Business. Para ativar um canal na plataforma, basta ir no canto esquerdo, selecionar canais, ir no canto inferior direito para cadastrar um novo canal, escolher canal do WhatsApp. A descrição é para controle interno, então fica a seu critério. O provedor vai ser o WhatsApp Business API e agora nós temos mais um campo desde que esse novo BSP ingressou no SZChat, que é um campo para especificar qual o seu BSP, se é o 360 Dialog ou se são outros. Eu vou selecionar 360 Dialog, vejam que ele ainda se encontra como Beta. 360 e porque o 360 Dialog se encontra separado dos demais, por conta que existe a necessidade de incluir uma chave da API para ativar, para configurar esse canal na plataforma. Essa chave nós vamos obter na conclusão do cadastro, da ativação desse número lá no 360 Dialog. Então agora nós vamos ver como cadastrar um número no 360 Dialog. Primeiro você precisa acessar um link para fazer a aquisição desse número. Eu já acessei o link e vocês precisam preencher com o e-mail, o nome que você deseja que fique vinculado a essa conta, o nome da sua organização, o ID do gerenciador de negócios do Facebook. Eu já possuo uma conta verificada. Caso a sua conta não seja verificada ainda, você precisa realizar esse processo. Nessa etapa aqui de contratação do número, caso a sua conta ainda não seja verificada, você pode sim adquirir o número, mas você só vai conseguir concluir todas as etapas passando pela verificação. Nós temos um vídeo específico explicando como você consegue verificar uma conta no Facebook. Em seguida você precisa colocar o número, DDI, DDD e o número, a linguagem para o HSM, o fuso horário e por fim você vai informar se você possui ou não uma hora vinculada a esse número. Lá no final do processo de ativação do número, você vai precisar receber um código de confirmação. Essa numeração vai vir ou por ligação ou por SMS. Como esse número é fixo, então ele vai ser por ligação. Ele não possui URA, mas se o número de vocês possuir, vocês coloquem aqui e definam para que no processo de recebimento do código você consiga recebê-lo. E por fim você deve ler todas as informações contidas e clicar em todas as opções caso esteja ciente de acordo e depois clicar no canto inferior direito para dar continuidade a esse processo. Depois de clicar no canto inferior direito, você precisa informar os dados do seu cartão para concluir o processo de aquisição da API do WhatsApp Business. Depois que eu preenchei todas as informações, eu visualizei essa tela e logo em seguida eu já recebi o e-mail. No e-mail veio algumas informações de como ocorreria esse processo de ativação da conta e logo após esse e-mail eu já recebi um outro e-mail para iniciar o processo de criação do meu perfil. Então basta clicar em criar senha, definir a senha que você deseja, depois que eu criei minha senha, consegui acessar pela primeira vez o perfil, eu recebi outro e-mail informando que o próximo passo para ativar a minha conta seria aceitar a mensagem em nome de. Para isso, basta selecionar no link e ao selecionar ele já vai te levar para a parte de solicitações, para a tela de solicitações e você só precisa aceitar a solicitação do BSP. Ele já abre na tela das solicitações, mas caso você queira o caminho, basta ir no lado esquerdo e selecionar a configuração do negócio, descer um pouco no lado esquerdo e localizar solicitações. Então quando você seleciona solicitações, você consegue visualizar todas e depois basta clicar em aprovar. Como eu já havia mencionado, eu já tinha uma página verificada. Então depois que eu recebi o e-mail para aceitar aquela solicitação, eu já recebi um outro e-mail informando que o meu negócio foi verificado pelo Facebook. Eu aceitei a solicitação de mensagem em nome de às 13 horas e por volta das 18 horas eu obtive o e-mail de confirmação. E no e-mail informava que a partir daí seria feita a checagem do nome de visualização. Depois da conclusão desse processo, eu estaria pronta para cadastrar o número e assim iniciar a utilização. Então no dia seguinte, por volta de 1h20 da manhã, eu recebi o e-mail informando que o nome de visualização para a conta havia sido verificado e me passou os processos que eu precisava realizar para ativar o meu número. Para realizar esse processo final de ativação do número, basta selecionar nessa opção para ser direcionado para o seu portal, para o seu perfil, se autenticar e clicar no canto inferior direito para recebimento do código. Então você vai optar se você quer receber um SMS ou uma ligação ou uma chamada de voz. Eu optei por voz, eu recebi a ligação em inglês com as informações, com a numeração, é uma ligação automática e ela repete várias vezes a informação, a numeração. Com a numeração em mãos, eu selecionei essa opção, inseri a numeração e depois de alguns instantes, algumas horas, a chave da API foi liberada. Quando você gerar a chave da API, você precisa guardá-la em um local seguro, pois depois ela não vai mais ficar disponível para visualização. Então quando você gerou, você deve salvar, porque ela vai ser importante para que você consiga cadastrar o número na plataforma. Então depois, com a chave da API em mãos, com o número já ativado, você deve retornar para a tela da plataforma, inserir a chave da API e informar o número, DDI, DDD e o número e por fim escolher o fluxo da sua preferência. Depois é só salvar no canto inferior direito e iniciar a utilização do número. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.